Mais de meia centena de estudantes da Universidade do Porto ocuparam as portas da reitoria em defesa do fim do massacre em Gaza e do corte de relações de instituições universitárias com empresas israelitas. A produção de conhecimento, as pesquisas e colocar os cérebros do país e a produção de tecnologia a serviço de empresas, de drones, por exemplo, que vão transformar isso em armamento, em formas de oprimir mais o povo palestino, é uma forma de compactuar. Eles têm a capacidade, têm o exército, têm a inteligência, por assim dizer, para atacar alvos certeiros e não o fazem. Não o fazem por uma escolha consciente, que é de causar o máximo número de mortes e destruição possível. É uma das nossas reivindicações justamente isso, que a Universidade do Porto reconheça as ligações que tem com a Universidade de Tel Aviv ou com todas essas empresas privadas e que faça algo a respeito, que corte essas ligações, porque consideramos que a nossa Universidade não deveria ser conivente com o genocídio que está a acontecer na Palestina. O reitor da Universidade do Porto recebeu representantes do coletivo ativista ter-se-á comprometido a analisar projetos em curso com potencial de uso militar por Israel, mas ressalva que as instituições têm autonomia de decisão e que, portanto, não cabe à Universidade suspender colaborações com empresas israelitas. Neste momento, o primeiro passo será reunir com toda a comunidade académica que nos apoia, estas pessoas e as outras que apoiam esta causa, para decidir os próximos passos de ações, terá de ser decidido democraticamente. Não obstante, na nossa reunião com o reitor, entendemos que, como as unidades de investigação desta Universidade têm autonomia de decisão e são elas que têm relações com as instituições e empresas israelitas, qualquer protesto terá de ser virado para pressionar essas unidades de investigação para elas se encurtarem. Dado que, segundo a informação do reitor, pelos estatutos da Universidade do Porto, a Universidade do Porto não pode fazer esse corte, não pode forçar unidades de investigação autónomas a cortar essas ligações, teremos que ser nós a mobilizar-nos para essas localizações para forçar esse corte. Este protesto acontece em linha com as manifestações em universidades norte-americanas, que já se alastraram um pouco por todo o mundo. A CIDADE NO BRASIL